E estamos de volta e agora vamos falar com a Luciane Ferradin e ela vai contar para a gente sobre a importância dos olhos, né? Aromoterapia. Você conhece? Se não, confira aí. Nós vamos falar hoje sobre aromaterapia em específico para ansiedade e insônia. E a gente vai conversar então com a aromaterapeuta Luciane que vai nos explicar que é bastante comum as pessoas estarem usando Luciane para ansiedade, para insônia, porque ela ajuda realmente, tudo bem? Tudo bem, Nubia. É um prazer estar aqui, contribuir um pouquinho com vocês trazendo um pouco mais sobre aromaterapia. Então falando de depressão, de ansiedade, nós temos vários recursos dentro da aromaterapia para trazer um conforto, né? E dar um suporte aí para o sistema cerebral e emocional para ir aliviando e no decorrer do tempo muita gente acaba tendo um resultado surpreendente, assim, além da expectativa com aromaterapia. Então é um recurso muito válido e muito eficiente para esses casos. Luciane, mas as pessoas podem estar se perguntando, tá, eu tenho esse problema, já faço tratamento, mas que tipo de olhos que eu posso usar que pode auxiliar, que pode me ajudar a controlar essa ansiedade, essa insônia? Então nós, eu costumo sempre fazer uma anamnese, né? E conversar com a pessoa para ter ideia do quadro geral, porque a depressão ela não é um sintoma único, né? Cada pessoa que desenvolve essa disfunção, ela tem um quadro particular. Tem características específicas que caracterizam a depressão, mas tem pessoas que são depressivas de forma mais agressiva, com mais nervosismo, outras com apatia. Então a gente monta um protocolo de acordo com os sintomas que a pessoa apresenta, né? Mas de forma geral a gente tenta controlar com a aromaterapia essa questão da ansiedade e a tristeza, que são duas características que a gente encontra em qualquer tipo de quadro depressivo, né? É uma tristeza sem motivo aparente e normalmente uma apatia. Aí a gente entra com os cítricos que fazem todo esse trabalho de elevar, de trazer alegria. Depois eu vou explicar como que acontece isso no cérebro, porque eu sei que as pessoas ficam se questionando, mas como que um aroma pode trazer tanto benefício? A gente vai explicar. E nós controlamos também a questão da ansiedade, muitas vezes está atrelado a quadros de insônia. Nós temos os olhos que são calmantes, que são relaxantes. Então a gente vai fazendo uma sinergia de olhos, combinando conforme as características da pessoa, para ter um resultado mais assertivo. E funciona muito bem. Quem está precisando desse recurso, experimente que você vai se surpreender. Mas Luciane, agora eu quero te perguntar sobre que locais que as pessoas podem usar. Bastante comum talvez pensar assim, ah, por exemplo, se eu tenho insônia, vou usar no quarto. Ou para a ansiedade ou para a depressão. Como que é a sua orientação que você passa? Nós temos várias possibilidades, né? Nós temos o difusor aromático, que é um aparelhinho, vocês devem estar vendo aí. Onde você vai colocar as gotinhas, ele vai água também e ele vai difundir o aroma pelo ambiente. Então o recurso legal é você colocar na tua mesa de cabeceira, todas as noites você vai estar dormindo e fazendo, dando suporte aí para todo o seu sistema cerebral e emocional. A gente pode usar também esses colares aromáticos, né? Que a gente chama de difusor pessoal. Tem gente que fala que o difusor pessoal é aqui a parte de baixo do nariz, que pode passar aqui também. A gente usa muito o recurso de pingar nos pulsos e atrás do joelho, onde são lugares de pulsação. Então normalmente tem uma temperatura mais elevada e ele ajuda a volatizar o óleo, a fazer ele evaporar e vir para o ar, consequentemente você vai estar inalando. Ele pode passar na nuca, a gente pode até pingar dentro do box na hora do banho, que com o calor da água quentinha ele vai fazer um vapor muito mais suave que a sauna, mas seria mais ou menos aquele processo. Então tem muitas formas da gente utilizar os óleos. E até eu te perguntar que é uma ótima alternativa também, no caso de quando a pessoa vai tratar com o psicólogo, com o terapeuta, esses profissionais também fazerem uso, porque vai estar auxiliando o paciente também a se manter mais calmo, mais tranquilo, para daí sim conseguir descobrir a causa do problema e resolver, né? É, isso, como a gente conversou no início, é justamente isso. A aromaterapia, ela vai buscar esses outros setores dentro da área de saúde para contribuir. Tem uma psicóloga, a doutora Jaqueline Fiedler, que trabalha comigo também, ela utiliza muito esse recurso, né? Ela faz as sessões do jeito tradicional, eventualmente quando o paciente necessita de medicação, é feito todo o tratamento convencional, mas ela agrega a aromaterapia. Inclusive, nós temos um kit específico que foi pensado por profissionais multidisciplinares, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? Que a empresa tem esse corpo clínico e eles elaboraram um kit específico para tratar a parte emocional. O nome dele é Kit de Aromaterapia Emocional. E a gente tem como fazer um ciclo, são seis olhos e não são olhos únicos, cada um deles é um mix. Aí nós trabalhamos de acordo com a anamnese do paciente, qual vai em primeiro lugar, em segundo, né? Daí a gente monta o circuito, assim, o ciclo dos olhos de acordo com a necessidade. Mas ali a gente consegue trabalhar as questões de perdão, de ressentimento, de luto, de apatia, de nervosismo. Todas essas situações que envolvem o nosso emocional é possível tratar e dar o suporte aí para o nosso corpo encontrar o resultado que a gente espera, né? Que é estar feliz, estar se sentindo bem, estar alegre. Então é possível sim, sem invadir a área da psicologia. Até eu te perguntar o que você comentou que a gente vai explicar, porque muitas pessoas devem estar se perguntando assim, mas como que um cheiro, digamos assim, um aroma, pode auxiliar nessas questões ali de depressão, de ansiedade, de insônia? Como que é a atuação dele no nosso cérebro? Então, a primeira coisa que eu gosto de deixar claro é que a aromaterapia não é místico, é ciência. Então, como que se processa isso no nosso corpo? Independente da forma que você escolher para utilizar, que nós temos três formas de utilizar. Nem todas as empresas oferecem o recurso da ingestão, mas os óleos que eu trabalho oferecem essa possibilidade com certificação de Anvisa, Covisa, tudo certo. Então, considerando que a empresa tem essas certificações, a gente tem a possibilidade da ingestão. Aí nós temos a possibilidade da inalação, que é o meio mais comum, que todo mundo associa a aromaterapia a cheirinho. E nós temos também a via tópica. Então, de todas as formas, tomando, inalando ou passando, esse óleo vai chegar na sua corrente sanguínea e automaticamente em todos os seus órgãos, tecidos, ele vai por todo o seu corpo. Mas especificamente para a parte emocional, como a gente utiliza mais o recurso da inalação, o que acontece é que nós temos dois tipos de absorção diferentes. Uma delas lá pelos alvéolos, vai entrar na corrente sanguínea, pelo pulmão, mas ao mesmo tempo vai pelo aparelho olfatório, diretamente para o cérebro. O olfato é o único dos cinco sentidos que tem conexão direta com o cérebro. Os outros não. Então, os óleos essenciais, eles são voláteis, né? Quando eles entram em contato com o ar, eles vão se dissipar, por isso que a gente sente o cheiro, porque ele se dissipou em micromoléculas. E essas micromoléculas, elas vão entrar pelo aparelho olfativo, vão chegar numa parte do cérebro que a gente chama de sistema límbico, que é bem no meio do cérebro, várias partes formam esse sistema límbico. E ali é onde a gente armazena as memórias, as memórias emocionais, né? Não as memórias de fatos. As memórias, os traumas, as emoções de forma geral, né? Porque tem várias partes ali. Nós temos, inclusive, uma parte muito importante que faz parte desse conjunto do sistema límbico, que são as amígdalas cerebrais, que é ali que a gente armazena as memórias de medo, de trauma, de conflito. E os óleos essenciais, eles vão diretamente pra essa parte. E é como se eles, eu não sei, se vocês assistiram o filme divertidamente, você consegue ter uma ideia de como tudo aquilo funciona. É até uma dica pra vocês entenderem como que o nosso cérebro processa as emoções. Aí talvez fique mais claro ainda essa nossa conversa. Então, os aromas chegam lá no nosso cérebro, e é como se ele falasse assim, né? Digamos que eu inaleio o tangerino. Chega lá e falou, galera, aqui ó, essa pessoa tá precisando de mais serotonina, de mais dopamina, tá na hora de vocês produzirem. Então, o óleo essencial, ele não contém essas substâncias. Ele contém compostos químicos naturais, como alfapineno, limoneno, né? São compostos químicos. Ele não contém serotonina, dopamina, nada disso. Mas quando ele chega lá, ele estimula o nosso cérebro a produzir e equalizar esses neurotransmissores, né? Porque as nossas dificuldades emocionais, as disfunções, é um desequilíbrio dos neurotransmissores. Então, quem tem muita serotonina, tem menos do outro, aí que vai gerando os problemas, né? Euforia, depressão, apatia. Então, os óleos essenciais têm essa capacidade de fazer o teu cérebro produzir aquilo que é necessário, o teu corpo produzir o que é necessário para trazer bem-estar, e vai equalizando. Eu sempre explico para os meus interagentes, né? Que a gente chama de interagente. Que é para ele imaginar como o equalizador de um aparelho de som. Quando você vai regulando, ele vai ficando do jeito certinho, que fica agradável aos olhos. Os olhos essenciais... Ah, os ouvidos, perdão. E os olhos essenciais fazem isso também. Vai equalizando até que o teu corpo se sente bem e equilibrado. Que aula que a Luciane passou para a gente sobre aromaterapia, hein? Para você utilizar essa terapia, digamos assim, né? Que ela explicou para a gente, como para depressão, ansiedade. E, Sônia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É uma missão para mim levar essa informação para as pessoas, e que cada vez mais as pessoas se permitam utilizar esse recurso. Que é simples, né? Que todos podem usar em casa. Não necessita, em todos os casos, de um acompanhamento. Ele é bem intuitivo. Com o mínimo de informação, a pessoa já consegue utilizar com muita eficiência. Em adultos, crianças, idosos, bebês. Todo mundo tem condições de usufruir desse benefício. E como ela reforçou para a gente, é algo científico, não místico. Então, faça uso também, que com certeza vai trazer muitos benefícios para você. Valeu, Luciane, pelas dicas, né? Você viu como você pode diminuir essa ansiedade aí também, né? Usando os olhos essenciais. Mas antes de ir para o intervalo, a gente já tem um recadinho para você da eco-contabilidade. Você pode saber tudo também através da eco-contabilidade. Pode seguir lá no Instagram também, confia. Conheça os serviços do Eco-Contabilidade. Eco-Digital, feito para o pequeno empresário e empreendedor. Eco-Rural, serviços especializados para o produtor rural. Eco-Contabilidade, abertor de empresas, contabilidade consultiva. Eco-Administrar, informações reais para entender onde está indo o dinheiro. Imposto de renda é no Eco-Contabilidade. No Eco-Consultoria, você pode abrir a sua administradora de bens. Ao lado dos grandes empresários em suas tomadas de decisão. Veja mais no ecocontabilidade.com.br Show de bola, né? Você viu quanta coisa a Eco-Contabilidade tem? Então vem para a Eco você também. Mais informações tem aqui o Insta deles. Vocês podem conferir tudo por lá. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, né? Viviane Cake Design vai preparar para a gente um bolo de iogurte Unibaby com iogurte natural e frutas vermelhas. Esse intervalo é rapidinho. A gente já volta aqui no Ligar. Obrigado. 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 Obrigado.